E salve rapaziadinha, estamos de volta para mais um episódio da nossa série de Moral Sport Manager e hoje vamos diretamente para Vancouver Nossa primeira corrida em Vancouver? Não, já tivemos Vancouver aqui, a gente vai pistar B, mas a gente teve o traçado D Vamos para a pista B agora, que é a maiorzinha Mas a gente vai tentar iniciar com a figuração, ultra macio Primeiro colocado a gente não vai conseguir nunca com isso aqui Dezessete voltas possivelmente a gente pode fazer um pit só Só para pneu no caso? É possível Dezessete seria, na nona volta a gente teria que trocar pneu, se o nosso pneu render até nove voltas Dá para a gente fazer um pit só de pneu Interessante que o nosso pit sai rápido né Pode falar que não faz muita vantagem não É melhor usar tipo modo neutro mesmo O ataque, modo ataque Não precisa nem ser ultrapassagem não Modo ataque direto Eu acho que fica de boa Modo ataque direto Já supri Vamos lá, desempenho Aqui Oitenta por cento tudo Eu vou aumentar aqui Vamos aplicar para outro carro Mas aqui você vai para oitenta e três Beleza E aí fica assim Isso Aqui a gente tem um desempenho dobrado né Ó, top tá O carro do zamba no caso que vai pegar Mas tudo bem Tá de boa Vamos lá Vamos de... deixa eu ver o pneu O pneu é uma série dura de oito a dez A gente teria que trocar com nove voltas né Seis, doze, dezoito Como eu tenho que fazer dois pits mesmo que eu vou consumir Combustível, vou consumir combustível Modo ataque Posso fazer o primeiro só de pneu São dezessete voltas Seis, doze E aí no último eu posso usar um pneu super macio Vou começar com dois ultramacios Essa é a minha configuração mesmo Deixa eu usar a configuração de Vancouver aqui Mesmo que seja pista D Mas eu vou usar ela aqui só pra iniciar mesmo, tá Só pra iniciar e vamos ver aqui Dá pra melhorar aqui o balanço né Que tá fora Bem fora Vamos lá Vamos iniciar nosso treino Vamos enviar aqui, ver que tá mesmo Só agora Trazer ambos de volta Estamos de volta É, ótimo, ruim, ótimo Ah, dá pra gente melhorar aqui o meio Direção se não me engano né Tentar jogar um pouquinho pra cá mais pro cantinho Pro cantinho Agora você tá ótimo, ruim e excelente Vou mentir só na direção também Acho que aqui vai ficar de boa Os dois com classificatória né Beleza, ótimo, excelente, ótimo Beleza, ótimo, excelente, ótimo Sempre dois se mole aqui Tenta doze voltas aí Tenta doze voltas aí Tenta doze voltas aí Tendi ultra macio mesmo Tomei, salvar aqui Noventa e seis por cento Noventa e seis por cento Série de corrida, doze voltas Pneu esse aí mesmo Tá ideal e excelente É noventa e cinco por cento Não vou nem mexer não Configuração também Deze voltas Só vai Ah é, o Bjorn tá por conta própria né Esqueci desse detalhe Por exemplo, configuração de corrida agora Independente consegue Configuração de corrida nível dois Será? Ainda dá tempo Quem tá com o pênis desgastado O Bjorn Pneu ultra macio Pneu ultra macio Mais um pneu ultra macio Mais um pneu ultra macio Beleza, ela também vai trocar aí Um pneu ultra macio Um pneu ultra macio A gente vai conseguir nível Nível dois Nível três Provavelmente Eu vou tentar assim Aí Série de corrida, doze voltas Vamos botar mais um pneu ultra macio Vem pouco tempo então Pronto Pode gastar tudo que você tem aí A gente vai tentar fazer muita coisa não Na gola de correr nível dois A gente pega ainda Poderia pegar nível três né Se não tivesse dado mole ali Fizemos o quarto tempo do treino Vigésimo com o Bjorn Não tem problema Burt aí Falta própria Vamos afeto em nada né Essa classificatória Honestamente Eu não Levo muita fé A outra não levava muita fé não Mas como a gente fez um tempo bom né Tem Agora aqui não Aqui a gente não fez Então Vamos só escolher o pneu Vamos de ultra macio né Diminuição de peso já está ali feita Vamos simular Vamos lá O que a gente pode fazer assim O que a gente pode fazer assim não lá mesmo tá A gente ficar ali no meio está bom A gente consegue em algumas posições para avançar né Ganhar ponto máximo do ponto possível Décimo segundo e décimo terceiro Ficou meio de tabela para baixo Eu achei que aí já pudesse ficar meio pra cima, mas tudo bem Dá pra gente fazer uma corrida razoavelmente boa Quero regular minha corrida Eu não preciso levar até o limite porque as nossas peças são boas Usando eu posso botar ele sim Usando eu posso baixar mais ainda Eu posso usar o levando ao limite Ele vai dar 250 Um regulagem de corrida, acho que eu vou diminuir ainda mais pra ele Ou eu não posso Ah tá não, eu posso porque eu não salvei né Tipo aí 70% Acho que dá pra melhorar ali o carro dele Deixa eu ver a pista, tá com 19 graus Vou deixar no agressivo E aqui eu vou deixar no modo alto de motor também É isso, vamos começar pra ver É, não queria aquecer muito o pneu não Queria não aquecer muito o pneu É, vou deixar assim Não, na primeira volta eu vou deixar no modo de ataque Depois eu vou deixar no agressivo Vamos começar Vamos começar aí Décimo primeiro e décimo segundo foi a nossa largada Já caímos posições e alguém foi ali pra fora né Caímos algumas posições aí, décimo terceiro e décimo quarto Criamos uma posição com cada Vamos ver o que a gente consegue fazer A gente tem 14 de combustível Vamos ganhar algumas posições ali Uma posição, não sei Bom, deixa eu só dar uma pausa aqui E já botar no modo Nem agressivo, modo neutro Já vou botar no modo neutro direto Porque já aqueceu bem tá Aqueceu demais já o pneu Aqueceu muito rápido Outra macia né cara O desgaste tá muito rápido Não tem previsão de chuva Tipo assim, vai manter a temperatura A aderência na pista só vai melhorando Continuamos em décimo terceiro e décimo quarto Vamos perder a posição agora né Provavelmente vai perder algumas posições ali Não, conseguiu manter o décimo quarto Mas é bem difícil manter tá Confesso que é bem difícil Esse projeto de Vancouver aqui Não tá favorecendo muita gente também não tá Falar a verdade de vocês Mesmo com a diminuição de peso Que a gente tá de Melhor desempenho do carro Não tá legal não Eu acho que eu vou trocar essa peça de asa né Que melhor a questão do desempenho Eu vou também botar pra Isha Eu vou deixar o Zamba com a asa da Isha agora atualmente Eu vou inverter as asas né Vou deixar a Isha com aquela outra asa que em teoria é melhor A Isha tá ali em décimo terceiro ainda mantendo Vai perder algumas posições agora eu acho né Vai perder algumas posições agora eu acho né Perdeu uma, pode ser que perca a outra também Já tem uma galera entrando no pitch Bom, como perde a aderência muito rápido Eu acho sim que eu vou trocar o Zamba já Pra mais um ultra macio Se eu já completar o combustível dele ele termina Eu acho que no modo agressivo a Askerita consegue terminar Acho que mesmo no modo agressivo ele vai conseguir terminar Vou botar um... A gasolina sobrando ali Conforme for a gente dá uma... Reduzida ali Então vamos lá, o décimo terceiro vai entrar no pitch A Isha consegue manter mais uma volta ainda Tá com 31% Vou botar o pneu dela no conservador E ela vai pro pitch Botar um super macio Não tem previsão de chuva então ela vai com super macio Não, vamos com ultra macio mesmo Posso completar Não vou nem completar não Vou botar só mais 5 Se eu botar mais um Eu perco mais um segundo lá Não Vou botar só mais 5 mil de combustível Vamos embora Não, acho que a Isha que tá com... A Isha que tá com o primeiro carro, né? Ela que tá com a... Uma peça de... É, ela que tá com a peça de melhora de desempenho já Então tá certo A questão da asa tá certa Ela tá em décimo O Zamba já fez o pitch Já fez o pitch e já voltou Ela tá com 22 ali depois Vai voltar com o pneu no agressivo Vamos acompanhar o Zamba Mas eu acho que ele não chega ali antes de ela sair do pitch Ela sai na frente Teve erro no pneu Isso atrapalha Ele vai sair na frente Perdeu muita posição a Isha, né? Perdeu quase 4 segundos só de pneu, tá? Isso afeta muito a nossa... A nossa corrida Atrapalha muito Atrapalha muito mesmo Faltando 10 voltas A gente tem combustível suficiente Para dar uma... Forçadinha Um cara saindo do pitch ali Mas vai sair na frente ainda Os caras que já estão sem aderência no pneu, mano Forçando ainda lá na frente, tá ligado? Mesmo assim Abrindo vantagem ainda, tá galera? Faltando 9 voltas Eu tenho os combustível O pneu dela tá muito quente Eu vou dar uma... Uma segurada na beira da Isha, né? Os caras saíram na frente ainda No 18º e 20º Muito mal Os 4 segundos que a gente perdeu com a Isha ali, ó Ela podia tá ali... 25 aqui, ó Brigando em 14º, 13º Fazendo muita diferença Ela, por sua vez, vai trocar o pneu na frente, tá? Ela, por sua vez, vai trocar o pneu na frente Botando 7 voltas O Tino abastece mais, né? Só troca pneu Só troca pneu aí Faltando 7 voltas, a gente ainda tem combustível sobrando Ela tá com 40º Ela vai ter que manter o pneu no conservador aqui E o Zamba vai ter que ir na frente Faltando... Seis voltas, né? Combustível a gente tem pra botar a ultramacia aqui Eu vou com o macio, tá? Não vou arriscar com ele, não A gente vai sair bem atrás do penote Mas tudo bem Vamos lá Não dá pra gente fazer o pitch com os dois ao mesmo tempo Porque eles estão bem próximos um do outro Então ela vai ter que segurar mais uma volta Se levar bem o pneu E agora sim ela vai pro pitch Volta com o pneu Maceio Ultramaceio, né? Estimativa também é voltar em 20º ou 11º Enfim Bom, a galera vai ter que fazer outro pitch, né? Então... Em teoria a gente pode ganhar algumas posições aí Tá sobrando combustível? Pode botar na ultrapassagem Vamos aí no modo neutro Modo de ataque Vamos trocar só o pneu rapidão ali com ela Ah, mano... Porra, não é possível, cara Um pitch que era pra ser rápido não é rápido também, mano Porra... Aí fica complicado, né, cara? Aí fica complicado, porra Fica complicado fazer alguma coisa assim Tão faltando 4 voltas A gente ainda tem combustível sobrando aí O pneu no neutro ali, porque tá muito quente já No neutro aqui também Ó, cara aí realmente fica... Fica difícil, tá? Honestamente fica difícil, cara Ele deu uns 6, 7 segundos aí com a gente Poderia estar aqui brigando lá em cima, mano Sério mesmo Complicado demais, cara Complicado demais Faltando 3 voltas, tem combustível sobrando, né? Essa é um terceiro, ganhou algumas posições aí Mas também não vai nada além disso não No máximo mais uma ali com o lugar do Benote ali Olha lá Aí já vai ficar lá atrás E o... E o Zama ainda vai perder posição ainda, mano Faltando 2 voltas Eu vou botar uma do ataque no pneu Que a gente tem mais pra metade, né? Sobrando Então... Façam o máximo que vocês puderem Ribeiro tá saindo ali do pitch Vai sair na nossa frente ainda É... Realmente é complicado, cara Pode... Fazer muita diferença Última volta Mas vamos perder posição ainda ali, ó Décimo quarto ainda Só pra piorar mais ainda a situação E olha que eu troquei equipe de pitching, cara Deixei com a menor possibilidade de erro possível E os caras ainda me dão uma dessa, mano Já tá sem pneu já os dois Venceu demais Vai perder posição ali, ó Venceu no quarto ainda Não, ganhou uma posiçãozinha Ele perdeu Ficou sem pneu Ainda vai perder mais uma Não, décimo quarto Décimo quarto, décimo oitavo Tá maluco, cara Tá maluco Condição de carro sobrou, né, cara Condição de carro sobrou O problema foi só os erros de pitch, né, mano Doideira, cara Doideira isso aqui Impossível de entender isso aí Tem nem como, cara Tem nem como Tá doido Não ganhou nada, né Não ganhamos nada, né Não tivemos em quinto Caímos pra quinto, na verdade Voltamos pra quinto, né Enfim, desempenho 5.5, 6.8 Comentou um pouquinho Comentou um pouquinho a moral aqui da isha A do zamba não mexeu, né Na verdade perdemos aí 122 mil Ah, ó Não foi um rombo muito grande pelo menos, né Mas assim Surreal, cara Surreal Deixa eu trocar meus pilotos, né Porque eu preciso Preciso receber essa outra oferta Não, peraí Tem que responder a entrevista primeiro Deixa eu promover de novo Eu respondo em entrevista pelo piloto Neish Afirmou que seus freios parecem Preciso calar a boca É verdade sim Nossos freios são péssimos É verdade sim Nossos freios são péssimos É verdade sim Nossos freios são péssimos É verdade sim Eu preciso focar em melhorá-los Porra, perco nem a possibilidade da equipe Vai cagar no mato, menor Se eu soubesse Eu tinha falado que ela tinha que calar a boca É melhor eu perder Ah, mano, vai Se ferrar, tá ligado? Pelo menos a gente mantém aí o 100%, cara Tem mais patrocínio aqui pra receber Tem uma oferta só agora, né Que a outra esperou também, né Também puderam, né Aquele lixo de oferta Melhor 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 expirar mesmo Só oferta ridícula Doze horas pra consertar o carro Nossa equipe de pitch aí, ó Os caras que tiveram Cara, o cara Pelo amor de Deus, mano Olha esse cara aqui Como que ele conseguiu ter erro, tá ligado? É surreal, cara Surreal Tem três vagas aí O maluco aqui Razoavelmente bom Abastecer é bom Abastecer é bom Abastecer Ah Deixa eu ver aqui Esses dois aqui Esses dois aqui Eu vou querer O resto eu vou Vou demitir Bravo, cara Honestamente Honestamente é bravo Enfim Vou sentar de erro Do cabaço ali, né Muito alto Muito alto Muito alto E aí Conserto O macaco dianteiro O macaco dianteiro O macaco dianteiro também precisa Porque o cara já está morto É, vai ser isso aí mesmo É o que a gente tem, tá ligado? É o que a gente tem Vamos lá Vamos lá Conserto de peça finalizado Melhorei o desempenho Um dia depois da corrida Não era antes aí Já ficou depois Olha só que loucura, mano Estou dizendo Estou dizendo, cara Meu freio Preciso melhorar, né Porque eu não vou usar Esse aqui que tem risco Ou eu uso? Não vou usar não, mano Vou usar não A gente está seguro ali A gente não está Precisando absurdamente de nada, não Vamos avançar mais um bocadinho Melhorando o nosso centro de funcionário Isso é muito bom Só que aumenta o nosso custo Por aí, não Estamos ganhando ele 129 mil Beleza Três ofertas aqui Cara, a gente está com cinco estrelas Cara, o que está acontecendo com o patrocínio, cara? O que está acontecendo com os patrocínios, cara? Honestamente Bom Quarto superior Eu vou conseguir Acabar antes Está maluco, mano Caraca, a gente está mal de patrocínio, cara Está doido, cara Tipo assim, a gente subiu de divisão Era para ser melhor de patrocínio E está pior, mano Olha que loucura Aí pede concentração imoral ainda Esse babaca aqui Está doido, mano Sério mesmo Que coisa bizarra, mano Que coisa bizarra, mano Que coisa bizarra, mano Que coisa bizarra Tá aí, nós vamos viajar mais uma vez sem patrocínio, cara Faltam cinco corridas Esse troço aqui deu três só Ou seja, não me interessa pegar, mano Ah, mano Não vai ter, tá ligado? Não vai ter, tá ligado? Não vai ter, tá ligado? Não vai ter Uma outra fênix Enfim É isso aí Não dá para fazer muita coisa, não É o que a gente tem Pode fazer Estamos com uns milhões aí Ahn Não vou melhorar a sede agora, não Queria mexer no centro de De previsão do tempo, tá ligado? Mas são sete milhões São sete milhões Vou ficar com três milhões e pouquinho Temer só na temporada Fazer o chassi E tal Patrocínio daqui a duas corridas Ele vai trocar Bom Enfim Não sei, cara Honestamente Não sei É Não vou Sete milhões, cara Sete milhões A gente vai ficar nem A gente não vai construir mais peças A verdade é Se não compensa a gente construir mais peças agora Vou melhorar a minha sede Consegui ter uma estratégia melhor de previsão do tempo Vou fazer, mano Vou fazer, tá? Vou fazer Vou ficar com pouco dinheiro ali Mas A gente já Vai para a próxima temporada Com Talvez uma estratégia melhor, né? Conseguindo fazer uma estratégia melhor Se a gente fosse melhorar nossas outras construções Para Pista de teste de motor É isso? É Motor não adianta, né? Fora que eu não liguei Motor não adianta a gente mexer Vou melhorar o simulador Melhorar a asa traseira Que é seis milhões Centro de funcionário É oito milhões A gente já fica Pá Naquele naipe, né? Vou focar no centro de funcionário De oito milhões, tá ligado? Ele vai ficar top Vai melhorar a taxa de melhora E melhorar as estatísticas dos nossos funcionários Bom, enfim Temos o oitavo carro do grid, né? Sétimo time de pilotos Nosso Nossa estatística de equipe aqui tá razoável Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui Com esse tipo de conteúdo Não esquece de deixar aqui Like por trás do nosso canal Não paga nada mais por isso, né? E agrega muito no desenvolvimento do canal Beleza, galera? Tamo junto Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui!